Boa tarde, passando aqui para gravar o nosso primeiro som autoral. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comentem e desde já, muito obrigado. Boa tarde, passando aqui para gravar o nosso primeiro som autoral. Boa tarde, passando aqui para gravar o nosso primeiro som autoral. Boa tarde, passando aqui para gravar o nosso primeiro som autoral. Boa tarde, passando aqui para gravar o nosso primeiro som autoral. Não quero mais 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 Não quero mais